E no dia do professor, comemorado nesta terça-feira, servidores ligados ao CEPER, Sindicato, realizaram uma celebração em forma de protesto, aqui no centro de Porto Alegre. O ato teve início por volta das dez e meia da manhã na Praça da Matriz. Apesar da chuva, a área em frente ao Palácio Firatini esteve lotada de professores e também de outras categorias que apoiaram a manifestação. De acordo com a presidente do CEPERS, Elenir Aguiar, o ato tem como objetivo marcar o dia do professor, criticar a demora no pagamento dos salários e externar o descontentamento ao pacote do governo do Estado. É para pressionar o governo contra a proposta indecente que ele apresentou. E é importante, eu estou chamando a atenção, porque o governo apresentou a proposta de pagar o piso, mas o nosso questionamento é de que forma ele vai pagar. Simplesmente pegando as nossas vantagens, ou nossos direitos austriênios, ele soma todos os austriênios, pega o que falta e joga para dentro do piso, para completar o piso. O que sobrar fica de parcela autônoma e os próximos reajustes, em vez de nos dar o reajuste, ele vai tirar dessa parcela autônoma para jogar para dentro do salário. Então, na verdade, nós podemos estar, o governo está propondo talvez dez anos sem nenhum reajuste no nosso salário. Ao menos dez barracas foram armadas na praça pelos CPRs e pelos sindicatos dos servidores públicos do Estado. A intenção é permanecer no local até o final do ano, para pressionar o governador Eduardo Leite a desistir das modificações previstas.